A vó, a gente tava nesse corredor, você deu a volta e voltou nesse corredor? É, porque eu não peguei. Falei pra você pegar a vela ali. Não, hoje é tudo com a vó. É. Hoje é tudo com a vó, mas eu e o vó só tá acompanhando hoje. O zero-cal, meu Deus. O zero-cal? Olha lá, vamos ver a Goiabá da Cascão. A paleta de verde é que você tá levando aqui. Não tem, tem um monte lá. Não tem, não tem, não tem. Não chegou ainda aqui. Ah, eu disse que vi lá no NB ali, né? É, não chegou. Ah, é? A vó não vou nem levar. Pipoquinha? É, eu não vou nem levar. Pipoquinha? Não, eu não vou nem levar. O quê? O zero-cal. O vó? A culpa é nossa agora. Mas tá só aqui, só com... Tá ficando louco.